Antes era uma poeira, quando era muito sol, é muita poeira, nós comemos muita poeira aqui. E depois, se chovesse, qualquer coisa, barro. Vinha a visita, eles chegavam em casa lotados de barro, porque não tinha asfalto. Agora aqui está uma maravilha. Nossa, nós não temos nenhum, sabe? Todos daqui do bairro, eu creio que está todo mundo contente, sabe? Esse asfalto aqui, essas coisas que estão sendo beneficiadas para nós, sabe? É uma maravilha. Antiga Rua 6. Agora, Rua Padre Gerardi, no Amador Bueno, foi asfaltada, como dezenas de outras vias, em diversos bairros. Ao todo, a prefeitura está pavimentando 12 quilômetros. Quando eles falaram que estavam arrumando aqui, que iam arrumar aqui, eu achei que ia ficar só no papel. Porque quantos anos a gente mora, né? Só com lixaiada, um monte de coisa que jogava tudo nessas ruas. E quando começaram a mexer, nossa, eu fiquei maravilha. Porque, na verdade, eu achei que eu nem ia ver isso aqui. Porque eu tenho câncer, estou em tratamento. E eu falei, eu não vou ver. Mas vi. Estou vendo, né? Estou muito contente de estar arrumando essa rua. Estou muito linda mesmo. Itapevi, como você nunca viu. Estou muito linda mesmo. Estou muito linda mesmo.